Surpreta, m******a! Fala meus putos! Aqui quem ta falando pra vocês é o SMzinho Vamo voltar aqui pra... Jogar treino da Axos 2, ninguém mais Poxa gente, essa porra aqui Cara, é... Gravando hoje, depois de... É, hoje de meio de meia, depois da live Acabei de acordar É saca do caralho Queria agradecer aí A presença da galera Que apareceu lá Mais de 200 pessoas assistindo Batei o record aqui nessa porra Então, Paulo cuido vocês Valeu E foda-se Caralho, o Lutencrush ta foda aqui Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que ta zoeira Beleza Bom, vamo continuar aqui Vamo voltar lá pra Majula Entrar na Covenant do Capiroto Vamo matar o... Já que eu to nessa área Termina logo ela, matar o Esqueleton Lorde Porra Porra, meu mamilo ta aparecendo Deixa eu amitar essa porra aqui Aqui a miau agora Não, aqui não Aí, agora foi Porra Porra ta foda Aquela cachaça de ontem foi zoeira pra caralho Veio A bicha bateu veio Alopra Quando bate alopra Quero nem saber Deixa eu tirar essa posicionel aqui E sim veio Eu não respondo em todos os comentários Que eu deixei acumular pra caralho E... É foda É muita coisa veio Ta foda Pera ai Depois responde Vamo se foder Ta muito ruim veio O cara com o nariz entupido Ressacado Jogando essa bosta no mais difícil que tem Vai tomar no cu veio Viajar Aparece os bonfares Porra Apareceu Deixa eu ver pra... É... Aqui mesmo Rapaz Foda que essa área é chata pra caralho Agora Pra poder baixar a ponte E fazer as coisas Ta ligado? O cara tem que... Matar os arqueiros Que fica escondido É uma bosta veio Bora amigo Demora da porra pra carregar essa bosta veio O cara fica meio aéreo veio É foda É foda veio Puta que pariu esse nariz Tá foda Vai tomar no cu veio Caralho Caralho Na vida estupido é uma merda Se foder veio Pior coisa do mundo na vida estupido veio atrapalha pra caralho vamos lá fazer o rush zoeiro aqui amigo fora que eu não lembro como é que eu pego o cracudo aqui o gordo já ta bolado doido pra dar retiquio bom é tem uma casa aqui eu não lembro qual é que você pega a sua espia esse caminho não, esse caminho ta zoeiro se eu não me engano é essa aqui, olha ela ali mesmo eu já aproveitei essa dica vocês quer pegar a sua espia? chega cá pula dentro da EITA FILHA DA PUNTA sai caralho mas que bosta velho ai pega essa merda ai mesmo, vai tomar no cu porra cadê ele, não veio ninguém não, ainda bem né velho olha, pegou a sua espia, eu não queria pegar mas tava me pegando não tem fundamento pra mim mesmo, então aí tá tranquilo beleza, pegamos a arma aqui e os bichos já vem como? bolado, tudo alucinado pra matar o cara os cara já tava perdido lá me procurando porra, falta ter que vasculhar as casas porra das alavanca se fuder velho eita alavanca ali velho vai vai amigo, vai amigo, antes que apareça o cara aqui o cara, o cara já vem zoeiro velho o cara já vem atrapalhando a a porra velho isso eita aqui veio o godo já pra atrapalhar a passagem é um filho da puta mesmo velho já chegamos, estamos maroto já velho bora porra bora caralho os cara tão na flecha aqui amigo aqui é só zigue-zague velho pra evitar problema abre a porta, abre a porta vai dizer desde que eu tenho a chave não velho porra caralho os bichos tão foda aqui velho isso cara Root in Christ é a banda velho puta que o pariu velho agora não lembro como é que pega essa porta chave deixa eu ver mas na frente tem um mob que eu tô ligado é vamos aqui quer dar uma de zoeiro vem papai aqui vamos lá velho vai vai bate bate isso bate de novo bate filha da puta pra cair de panhasco bate caralho velho o cara pulou velho eita os bichos tão inteligentes pra caralho tá foda aqui velho licença aqui que tá ruim o sistema pra mim tá bom não isso mal que suco mesmo ah não velho de onde veio essa porta dessa flecha velho de onde é que veio caralho o cara tava ali o cara jogou uma faca não foi flecha não velho puta que pariu isso é uma coisa que me deixa puto velho isso é um estupido vai tomar no cu velho eu não lembro de porra pega essa chave dos infernos velho foda que aqui tem black feta pra caralho black pra caralho tem só um né velho mas um já baixa né pra fuder a mano no cara bora amigo porra 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 tem que achar aquela chave não dá não o cara tá ficando voltar pra cá é foda isso passo aqui pelo golo na moral o golo não acompanha os movimentos do magro tá ligado tem um negócio aí mas eu não vou pegar não foda-se opa amigo cuidado nas flechas da zoeira aí vamos entrar aqui na caverna caverna do dragão cuidado com esses vasos que essas porra dão câncer é é ai amigo eita pera caralho porra os caras tão zoeiro velho caralho vaza daqui rapaz todo lugar tá conspirando contra bicho vai se fuder essas caveiras são um inferno velho eita porra 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 caralho tudo tudo tá ruim velho tá tudo ruim espada é uma merda os mob tem um hp do caralho vai se fuder velho porra esse nariz tá foda ah caralho velho porra porra mano cu velho caralho essa chave eu não vou pegar a chave não eu vou ruxar velho vou ruxar e com bolado vai vir bicho pra casa do caralho aí mas eu vou correr É nem saber Eu já vou como Doidão Falou Ramone Deixa eu já correr aqui Na moral Aponto na marota aqui Rapaz, era pra ter essa chave Já pra me ajudar A chave o cara pega dentro dessa caverna Mas eu não quero pegar essa chave mais não Depois do encontro de hoje Deixa a caverna Eita, cara, o cara tava camuflado Que porra Filha da puta Usa aí, usa logo Aquela porra ali É a chave Aquela merda ali é a chave Se eu não me engano Que tá piscando lá direitinho É a chave Porra, essa banda é foda Pra caralho Bora, amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora porra Corre do crackudo aqui Foda que você não lembra De muita coisa do jogo Tá ligado Eita, gordo Porque Eu não Do meio do jogo Pra o começo Eu não lembro, velho Tá ligado Porque eu fiquei muito tempo Enganchado na porra Do Anciente Dragon Que foi foda Aí Já viu, né Eu já esqueci De onde tá Uma porra toda Aí já tem um cara Que me invade Tem que ser um filha De uma puta mesmo Vai tomar no cu Caralho Deu um hit, velho O cara daqui a pouco Vem bolado aí Vamos dar um pau nele Já vem doido ali já Já vem zoeiro, cara Não, cadê o invasor Ó o arqueiro É o arqueiro mesmo, velho Filha da puta pra caralho Cadê o cara, velho Olha Caralho Os bichos já vem lourados Tudo, velho Porra Deixa eu ver o cara aqui Cadê o invasor, velho O invasor deve estar perdido No meio da floresta Deixa eu dar um look Dar um look aqui Eita Olha ali, olha ali Zoeiro todo Pera aí, amigo Pera aí Dá um time aí Que tá foda Pera aí, pera aí Deixa eu usar o HP aqui Que tá ruim, velho Vamos mudar Fazer a batalha da ponte Deixa eu cumprimentar aqui Zoeiro Tamo maroto Beleza É nóis então É nóis então, brother Desculpa aí Senta aí O Cash Speed É isso aí Opa Mouse aí, amigo Eita Acabou esse É spam mesmo Um jogo que se resume É spam Sai, sai, sai Sai daí Deixa eu fazer Uma zoeira aqui Ah, não Não pegou Ei, caralho Os mobs Também atrapalhando É foda Porra Vou morrer, velho O mob me deu Uma flechada Amigo Vou comer uma maçã Aqui, velho É mesmo O cara tá O cara tá na moral Aqui, velho Eu tava apanhando Forte pro cara Deixa eu matar o mob lá Deixa eu matar o mob lá Que tá foda Tem que ter um arqueiro Filho de puta Pra poder atrapalhar São uns merda mesmo Vai tomar no cu Agora cadê Tá ali Camuflado Feito um imbecil Olha, velho Eu vou morrer pro mob Porra Agora a gente tá em paz Amigo Porra Vamos batalhar Beleza Vem nós agora Aqui daqui Já vou bolado Já vou Já vou aqui Já vou como? Alucinado Falou Pau no seu cu Dá essa porra aí Que que tu tem Caralho Tá ligado? Já vou Pra ensinar o invasor Como é que se Como é que se deve Apanhar normal Ó, caveira Tá foda aqui Caveira Imunda pra caralho Daqui a pouco Como? O necromância Vai fazer o serviço Serviço de corno Que ele faz Ressuscitar pra caralho Vai usar Usa a lifeg Tem que achar O necromância Logo Urgente Isso Caralho Que porra É essa Não, não Vou correr Vou correr Vai tomar no cu Aí tá fechado É uma porra Mesmo Vai tomar no rabo 200 magias Por segundo Esse viado Lança Poxa Eu vou correr Mesmo Olha Eu sei nem Pra onde é que eu vou Oxe Que merda Que eu fiz Nada Eu não fiz nada Nada Eu não fiz nada Fez meu coque Cagado em pouco Com a merda Vai se fuder Mano cu Tudo por causa De uma chave De bosta Ah velho Ah velho Foda Esses Bonfare Vai tomar no cu Não quer pegar Essa merda Não Vai um pouco Me fudendo Vamos fazer o rush Maroto O boss é bosta Mesmo Então a gente Dá pra matar Tranquilo Sem se preocupar Com o bonfare O foda São os arqueiros Mais nada Acabou A escrotagem Para Bate ali Para Ainda dá poisa Só pra ajudar A maravilha Dos sete mundos Ainda O outro Vem bolado Já Ele vem correndo Como se tivesse visto Um sanduíche Tá ligado Porra Eu vou correndo Aqui já Ninguém me acerta Rapaz Tu tem uma espada Por que tu não Caralho Não arromba A fechadura Aqui Eu faria isso Se tivesse Pelo menos Uma arma Num lugar Desse Eu Tava pra Foder Quebrava Tudo Tá fechado Beleza Eu tenho um Great Club Vou quebrar A porta Vou arrombar Tudo Aí O cara Já vem Já vem Zoeiro Já Opa Eu já Levo De hit É Foda Aí como Já tem Um cara Aqui Balado Que eu vou Cair Sempre Tem que Cair Tem uma Coisa Ali Não sei O que É Não vou Nem me Aventurar A pegar Deixa eu Usar Logo O cara Vai pular Em mim Aqui Pronto Agora Cadê O Red Phantom Chegou Esse aqui É escroto Pra caralho Isso eu não quero Nem tocar Nele Eu não quero Nem conversa Bora Amigo Entra na forma Antes que ele Apareça Antes que ele Chega Amigo Beleza Tamo zoeiro Então Deixa eu abaixar Um pouquinho O volume Do jogo Não Da música Não Pera aí Baixei o volume Errado O negócio É o cara Não matar O mago Se matar O mago Dá merda Opa Deixa eu Zoeirar Aqui o esquema Com você Pera aí Deixa eu usar Usar A sua espia Que eu tenho direito É 3 pro mob Então Eita Porra Não Esses bichos Vão morrer rápido É Já tá acabando Já Beleza Pau do seu cu Agora É Moral Amigo Deixa só Deixar O HP Desse mago Zoado Já Ei amigo Fogo do inferno Não Pode mexer Com essas coisas Não Eita Porra Não merece Não merece Uma Deixa eu Já Deixa o HP Ah Porra Bolado Aqui Pronto Beleza Tamo junto Agora a gente não pode Mexer nele Se tocar nele Ele vai morrer Uh amigo Menos um boy Menos um aqui Menos outro aqui Vai pra onde Caralho 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 Usa o Kisuke Amigo Antes que os caras Dê merda aqui Beleza Pronto Menos um também Menos outro Eu falei O boy é uma bosta Aí começa a vir as caveiras Do satanás Fudeu Errou Morreu Peraí amigo Peraí Eu tenho que matar os esqueletos Agora Véi Não 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 Acredito Não Véi Matar os esqueletos Agora Que merda Véi Que bosta Esses esqueletos São um saco Do caralho Eu vou usar Uma magia zoeira Aqui Porque não dá Não Véi Caralho Vem até Bonny Will Bicho Mas que bosta Véi Eu fui a maior merda Do mundo Véi Eu pensava que era só Matar os cornos lá É o senhor Tem que matar o senhor Ali O cara tá Combolado Dá com a roupa de rei Ali Loca nele Loca no rei Loca no rei Loca no rei Caralho Tá alocado Pronto É nóis É nóis É nóis que tá É o rei não Tem que matar as caveiras Tudo mesmo Se fosse só o rei Era boa pra caralho Os caras tem até rapier Aqui Só pra ajudar E o nariz do tupiro Tá ajudando pra caralho Também Porra Não tem espaço Pra nada Véi Vou usar O que sua Maçã aqui Pra ficar moral É véi Tem que matar os esqueletos Tudo Véi Deixa eu fazer o que Deixa eu dar uma Como é mesmo A porra da magia Aqui Caralho Soulblade Só pra galera Ficar situada No esquema Como Morri Morri não Morri agora Pô Só o nariz Que tá Atapalhando pra caralho Tomar no cu Porra Lariz é escuto Pra caralho Porra Tem que matar os bichos E ficar sapiente Véi Tem que matar o Matou um Vai ter que Zoar a parada Lá Matando os outros Senão Vai dar bosta Eu esqueci Desse detalhe Tá ligado Eu esqueci Totalmente Que Você tem que matar Os bichos Depois Pensei que era só O Estrelar Que sumou Os caras Pô Tem um caminho Só de lembra Opa Só de lembrar O caminho Já me deixa Puto Véi Aqui Boladão Esse carro é tão nervoso Vamo lá amigo Vamo lá Vamo embora Vamo embora Aqui Já vai passando Aqui Oxe Já Já ia tentar Matar os caras Mas deu não Quando eu fui ver Ali a trupe A trupe dos baixinhos Amigo Deu não Dá comer maçã Aqui que dá tempo Isso Agora a gente corre Aqui Sempre Sempre na moral Vai puxar a faca A minha A minha acerta É foda Foda Bom pra caralho Aí aparece o que Um gordo Olha o caminho Véi Olha como é O tamanho do caminho Véi Isso O gordo Ainda bem que o gordo É burro pra caralho Olha Já olha como ele vem Vem bolado Eu não quero nem conversar Com você Vou deixar você aí Sozinho Vai se fuder Beleza Tamo aqui Vamos usar As armas As suas pés Que eu tenho De direito Aqui Duas pra cada Porra Bom pra caralho Sai de aí Sai de aí Sai de aí Amigo Aqui Pra acertar o joias Pronto Já O outro Já tá Zoado Já Beleza Aqui Aqui Eu já vou Matar dois De uma cajadada Só Vou não Deixa só Eu vou guardar Essa aqui Pro finalzinho Pronto Um já foi Aqui Vai nascer Os esqueletos Pra caralho Agora Deixa eu abaixar O volume do jogo Aqui Que tá alto Pra caralho Beleza Cadê o outro Cadê o esqueleto Ali Acho que ele já Tá vindo Isso é uma bosta Eu quero matar Esses merdinhas Vai tomar no cu Eita Mil Sai Sai Filha da puta Corre Corre Eu vou Zoar Aqui Nem saber Aparecer Aqui Nos esqueletos Já vou Ordenar Tudo Deixar Bolado Pronto Aqui Já tá Bolado Aqui Já Beleza Já matei Um Menos Um Esse nariz Estupido Tá Foda Isso é um Negócio De corno Do caralho Vou atrair Pra longe Os caras Aqui Pronto Já vamos Bolado Vem aqui Papai Tá zoeiro Porra Não Amigo Baixar Um pouquinho Aqui Os caras Tão Dropando As coisas Aqui Rompe Rompe Malha Mail Break Beleza Um já Foi O outro Já tá No caminho Caralho Não Véi Puta Que pariu Só falta Esse corninho Do caralho E não vai E ele fica logo Rodeado do bicho Lá O pai dele O pai não tinha O pai morreu Pronto Agora tá só Vai se fuder Ele tem um Poise Do caralho Ele tem um Poise Filha da puta O cara é uma caveira O bicho é uma caveira E tem um Poise Do cacete O Poise Não funciona Comigo Eu tô usando Rapaz Eu tô usando Ravel Não funciona Mais uma caveira Filha da puta Funciona O cara é um Saco de osso Do caralho E funciona Eu dou um hit Ele fica lá Na moral Digo Vem Pode bater Vai se fuder Jogo mentiroso Do caralho Filha da puta Trabalho Do caralho Pra chegar Chegar pra descobrir Um negócio desse Logo na pior hora Véi Com HP baixo Vai se fuder Vai se fuder Os caras Estuprando Esse PVE O PVE Tá estuprando E não Que bom aí Foda Caralho Que trabalho De andar Isso tudo Bicho Porra Deixa Deixa Arrasto Não Véi Deixa Vamos correr Mesmo Vou ver Aqui Desculpa Aí Mas Vou correr Opa A minha Aqui É Profissional Aqui Eu tô Pode ver Que eu tô Zueiro Deixa Deixa Eu ver Daqui a pouco Aparece um Gordo Só pra Ajudar O caminho Não Apareceu Não Ele já Apareceu Foda Gordo Gordo Miserável Do caralho Gordo Miserável Filha Da puta Olha Pra isso Véi Caralho Por que Os caras Botaram Um gordo No meio Do caminho Véi Por que Me fala Por que Olha o tamanho Do caminho O cara Não passa Dois Não passa Dois O cara Bota um Gordo Com a arma Do caralho Do tamanho De um poste A arma Do cara Tem Um poste Encurvado Porra Aí 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 Me Me obriga A matar Os bichos Isso É que Me irrita Eu quero Ruxar Eu quero Adiantar Não quero Matar Ninguém Quero matar O boss Que é o foco Acabou Eu quero Deixar os caras Vivos Os caras Curtirem Toma Uma Relaxar Porra Véi Vamo Aqui E esse cordão Tamo Zueiro É Isso aí Tá Eu vou matar Eu vou Não pode Ruxar Foda Esse O jogo Não tá Não tá Permitindo Que eu Derruche Véi E o nariz Tá foda Entupido Pra caralho Que já No baixo O jogo Tá me Enchendo Saco No nariz Também Véi Porra Caralho Cadê o outro Olha Vem uma penca De bicho Os caras Não Sei não Que é isso Não Os caras Já vêm Bolado Mesmo Os caras Vêm com sangue No olho Olha pra isso Isso Eu já vim Correndo aqui Já Aí o cara Ia me derrubar Não duvido De nada Mesmo Olha Vai se Foder Eu vou por aqui Tem um atalho Moral Aqui O cara Cai ele Mais na frente Tá No esquema Eita Porra Ah não Vai vai O Gordo Não apareceu O Gordo Não apareceu Não Corre Miserável Do caralho Deixa o phantom Pra lá Deixa o phantom Dá valor Phantom Não Corre Ele vem Ele vai me buscar Vem não Rapaz Vou apelar Da magia Bicho pra caralho Vai se Foder Doas Tua Isso Olha O boys O boys Não tem Poise O boys Não tem Poise Mas uma caveira Tem Poise Pra caralho Cadê as caveiras Dos infernos Aqui Epa Já vem O rei Viking Aqui E aí Os caras Me acertam É normal Eu nem Ligo mais Essa mentira Desse jogo Tá foda E agora Olha pra isso É foda Mesmo Vai tomar No cu Matar Os bichos Ali mesmo Pronto Já foi Uma caja Dada Só Morreu 200 Deixa Aqui Já pega Boys Já pega Tudo É É Isso Mesmo Pra ficar Situado Na moral Beleza Gaste A mensagem Espir Aqui Mesmo E Tamo Junto Vai Se Foder Beleza Agora vai Vim Vai Vim Quem Caveira Pra Caralho Essas caveiras De De Rapier Logo Escuta Pra Cacete Aí Vem Vem Umas Dez Não Vem Três Só Isso É Bom Olha 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 o Poise Olha o Poise Pronto Agora Tô Zueiro Vem Esse Nariz Tá Foda Cadê A Porra Do Pano Do Lentão Da Olha Não Tinha Matado Só Tinha Um Três Aí Ele Dá Uma Sequência Violenta Filha Da Puta Vé Da Da Poco Vou Ter Que Marjor Comprar Mais Maçã Tá Acabando Vou Pegar Você Ali Que Tá Ah Vé Não Vé Pula Não Caralho É Pra Desviar Amigo Ele Não Corre Quando Eu Mando Vé Por Que Tu Não Me Obedece Porra Ia Dar Um Hit E Um Running Attack Ali Pro Cara Se Fuder Logo Pronto Deu Já Porra Ó Aqui O bicho Vem Emboladinho Já Vem Nervoso Já Já Vai Já Vou Acalmando Essa Sua Zoeira Aqui Já Olha Véi Caralho Caveira Mentirosa Da Porra É Só Nós Aqui Olha Véi Caralho Véi Eu Moral Parabéns Os Caros Esses Japoneses Estão Foda Estão Criando Filha Da Putice Pra Caralho Uma Porra De Uma Caveira Com HP Minúsculo Ia Me Matar De 3 Hit Vai Se Fuder Olha Pronto Estou 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 Agora Nós De Aqui Deixa Eu Comer Logo As Plantas Aqui Não As Humanidade Não Amigo Por Eu Era Eva Moxa Porra Cadê Eva Moxa Está Aqui Daqui a pouco Quando vier Os P. Eu Vou Usar Magia Os Bone Will Vou Usar Magia Mesmo Vou Foda-se Vou Estar Que nem Otário Matando Essa Porra Isso É Nós Aqui É Nós Que Está Se Foda Aí Já Está Pronto Já Tá Fodido Agora Vem Meus Amigos De longa Dato Dei Dark Souls 1 Aqui Já Morre Um Morre Outro E Outro Também Cadê O O Que Está Faltando Está Faltando Um Aqui Que é Filha Da puta Pra Caralho Esse Aqui Já Foi E Amigo E É Isso Aí Meus Putos Vídeo Não Ficando Por Aqui Não Vamos ver O que Tem Nessa Caverna Eu ganhei O anel Aí Quando Cê Nem O que É Vamos ver Aqui Já Tô Na Ponte Da Zoeira Ah Rapaz Aqui É o caminho Pra Iron Keep Você Vai Matar A Mita Pra Depois Ir Pra Iron Keep Eu Tô Ligado É Sei lá Foda-se Se não for A gente vai descobrir Agora Amigo Mas eu tô Sentindo Que é Um caminho Do veneno Nos infernos Chato Pra Caralho Deixa Eu É É Esse Mesmo É Isso Mesmo Daqui Filha Da Putagem Não Acaba Não Que Foda Olha pra Isso O cara Tá Bolado No Veneno Porra Rapaz Você é No Shrek Porra Beleza Vamos Majula Vamos Majular Ai Caralho Os Costas Tão Foda Vamos Pra Majula Aqui Vamos Fazer Vamos Fazer A Putaria Lá Vamos Matar Comprar Maçã E Acabar O Video Cadê A Moça Comprar Maçã Aqui Da Moral E É Só O Nariz Aqui Tá Foda Nessa Nessa Benda Daqui Vem Tanto Catarro Nessa Porra E É Isso Aí Meus Putos O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Então É Eu Vou Deixar Os Amigos Com potência Como Sempre E Não Sei Se Eu Vou Agora Pra Pra Mita Ou Pra Freja Eu Vou Pra Freja Pra Poder Pegar Moonlight É Mais Maneirinha E Tem Um Dano Maior Que Essa Minha Merda Que Eu Tô Usando Porque Eu Normal Mais Zero Não Tem Um Do Em Não Tem Uma Porra Nenhuma Esse Mês Que Tá Maneiro Aqui Mês É Uma Bosta Entenderam Acabou Acabou Pronto Viu Porra Tô Usando Arco Sem Querer Tô Confundindo Comando Essa Merda Beleza Tamo Junto Aqui Então Aquele Velho Beijo Aquele Velho Abraço Fui Porra Na Moral Essa Caveira De Poise É Foda Esse Jogo Deixa Qualquer Um Puto Da Vida Muita Mentira Uma Caveira Porra Se Gostou Dá Aquele Like Se Inscreva Na Zueira Se Não Gostou Pau No Seu Coo Curtam As Páginas E Entrem Nos Grupos Não Deixe De Ficar Informado Aquela Cachaça De Ontem Tava Foda A Ressaca É Nervosa Fodam Se Ressaca